Música Eu sou sem fazer o bem, eu sou sem fazer o bem Respeta o esquema 10 Eu sou sem fazer o bem, eu sou sem fazer o bem Eu sou sem fazer o bem, eu sou sem fazer o bem Esse fim, o esquema 10, caixa em Maranhão Maranhão, esquema 10 Música 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 E você vem para mim E eu vou se enxugar Estrada, estrada, estrada com Maranhão, hein? Mas eu não posso ter o bem, eu sou sem fazer o bem Mas eu sou sem fazer o bem, eu sou sem fazer o bem Ai, tu é bom, ai Tchau, amores Beijo, cheiro Ai, tu passa, amores Amores Ai, vai Música 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 Música